Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Tristeza na notícia. Apresentadora Anikman infelizmente perde sua base e pessoa especial da família. Os fãs da modelo também lamentaram a perder e estão enviando mensagens de apoio para ela e a família pelas redes sociais. A apresentadora viajou de São Paulo até sua cidade natal. Por conta disso, Ana não participou do Hoje em Dia, programa que apresenta na Rede Record, nesta sexta-feira, 1 graus. Nas redes sociais, a gaúcha postou uma foto da família reunida e escreveu uma homenagem. Pai, parece que é mentira, mas agora você é uma estrelinha. Escreveu ela na legenda. Alexandre Correa, marido da loira, também se manifestou. Hoje me despeço do meu sogro. Faleceu na tarde de hoje. Dia de Luto. Escreveu ele em sua conta no Instagram. João Ikman, pai da apresentadora Anikman, morreu na tarde de quinta-feira, 31, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul aos 59 anos de idade. João estava internado no hospital da cidade desde dezembro. A causa da morte, porém, não foi divulgada. O velório é realizado na Capela Mortuária de Linha Santa Cruz, interior da cidade. O sepultamento está marcado para 17 horas e 30 minutos no cemitério católico de Linha Santa Cruz. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.